Calma, tô sabendo que cê tá de boa Tá leve com essa pessoa Disseram que vocês não brigam Parabéns, cê achou o amor da sua vida Se não fosse mentir e se eu não te conhecesse também Quer dizer que de um beijo pro outro Seu lado louco agora tázinho Eu duvido, eu duvido Calma, Maria é demais Nunca veio seu estilo Você gosta de beijo com raiva Ou com a rasgada, quebra barra Você ama essa guerra Quem fica por cima e quem fica por baixo Desde quem livra dessa paixão é louca Eu sou a sua camisa de bolsa Se não fosse mentir e se eu não te conhecesse também Quer dizer que de um beijo pro outro Seu lado louco agora tázinho Eu duvido, eu duvido Calma, Maria é demais Nunca veio seu estilo Nunca veio seu estilo Você gosta de beijo com raiva Ou com a rasgada, quebra barra Você ama essa guerra Você ama essa guerra Quem fica por cima e quem fica por baixo Desde quem livra dessa paixão é louca Eu sou a sua camisa de bolsa Você gosta de bolsa Você gosta de beijo com raiva Ou com a rasgada, quebra barra Você ama essa guerra Você ama essa guerra Quem fica por cima e quem fica por baixo Desde quem livra dessa paixão é louca Eu sou a sua camisa de bolsa Eu sou a sua camisa de bolsa Eu sou a sua camisa de bolsa